Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. É isso galera, no nosso programa aqui falando sobre Trader vs Hold, qual que é a melhor opção? Se você não viu a nossa parte 1 ainda, recomendo você assistir a primeira parte. Agora, na segunda parte, a pergunta é, o mercado tradicional de ações em 2010 sofreu o famoso flash crash, onde algoritmos e bots de trading tiveram um problema e acabaram derrubando a bolsa de valores dos Estados Unidos mais de 600 pontos em questão de segundos, afetando a economia global inteira. Para criptomoedas também existem grandes suspeitas de operações de high-frequency trading. O quanto hoje um trader convencional que faz trading, que estuda, que analise, consegue competir com high-frequency trading? Isso é um negócio justo? Dá para competir? Ou o trader está pensando que vai conseguir bater esses super computadores? Como é que vocês veem isso? Vamos começar com o Diego Nunes da Global Money Trading. É um assunto interessante de se falar. É um mercado que tem muito bot. Qualquer pessoa que tentou operar em qualquer grande exchange, você repara imediatamente, você bota uma ordem. Em meio segundo, uma ordem vai pular. É normal, não sei se. Não dá para competir nesse sentido. Claro, você não vai conseguir ficar clicando lá no X e preenchendo o formulário e colocando uma ordem em cima do bot. Ele vai pular você de novo em 0.1 segundos. Mas depende muito do tipo de trade que você está fazendo. Se você é um trader e vai fazer um trade de longo prazo, esse tipo de coisa é menos relevante. Até muita gente dá ordem de mercado e tudo, que é uma coisa que me dá até uma urticária falar em ordem de mercado. Mas funciona para quem vai comprar para o longo prazo. É um percentual ali que fica pouco relevante num cenário macro. Da mesma forma, para quem opera em swing trade, para quem entende como funciona a movimentação, se você olhar qualquer gráfico e colocar num time frame pequeno, você vai ver que ele é um serrotezinho. Todo gráfico sobe durante as subidas, ele sempre tem uns dentinhos para baixo ali. Então, mesmo que tenha um monte de robô, se você colocar uma ordem ali contra a posição que está acontecendo, se o mercado está subindo, se você coloca uma ordem pertinho e espera, provavelmente algum robô vai acertar a sua ordem ali, mesmo passiva. Então, dá para você operar, desde que você entenda como funciona o mercado e que você tenha a estratégia correta. Para quem é scalper, para quem tenta fazer operação muito rápida, é um pouco mais difícil nesse mercado, principalmente em grandes exchanges. Mas para outros tipos de operação ainda é totalmente possível. Principalmente em operações mais longas, os bots não incomodam tanto, pelo contrário, eles prestam um serviço mantendo o mercado equalizado ali, facilitando para todo mundo não ter uma discrepância muito grande de valores. João Paulo, da Nox Bitcoin. É, flash crashes são super normais no mercado de cripto. Ano passado, a Coinbase teve um incidente que o Ether bateu 5 dólares, enquanto estava no 200 ou 300 no resto do mundo, não lembro ao certo. Hoje, a Deribit teve um flash crash. A Deribit é a terceira ou quarta maior exchange de derivativos do mundo. E o Bitcoin bateu cerca de 7.700 dólares nela, enquanto estava 9.100 na BitMEX. Então, flash crashes acontecem com recorrência no mercado de cripto, seja por falta de infraestrutura, seja por manipulação deliberada de alguma parte, N motivos. E aí, o trader tem que conseguir gerir bem o risco dele, principalmente quando ele está operando alavancado. A gente sabe que com muita frequência existe o que a gente chama no jargão de short squeeze, né? Como a turma que quer manipular mercado sabe que tem muita ordem ali em número redondo, digamos, 8.000 dólares, 9.000 dólares. Então, alguém começa a vender só para ele chegar em, digamos, está perto de 8.000 dólares, até chegar a 7.985. Aí, todo mundo compra e o cara consegue ganhar em cima disso. Então, é difícil, existe manipulação, existe fraude, existe desconfiança que as próprias corretoras, algumas delas, possam estar fazendo isso. Existem os robôs que podem ser muito melhor que o operador individual. Então, assim, o trader tem que precificar todos esses cenários de risco e ter um plano claro para esse tipo de cenário. Não tem mágica. Lá no traje da escola cripto. É, como os meninos falaram aí, para o trader, né? Acho que não influencia muito, porque para nós o que interessa é acompanhar esses robôs, né? O que eles forem fazer, levar ao mercado, para o lado que for, a gente tem que tentar pegar, né? Hoje em dia tem muito robô de inteligência artificial também, que está chegando forte no mercado de cripto também. E esses robôzinhos aí, se o cara consegue criar um, o cara consegue fazer muito, muito, muito trade bom. André Cardoso, do site WeBitcoin. Concordo com o pessoal aí, concordo com o João Paulo, que o mercado ainda é muito manipulável, o volume é muito baixo ainda. O cripto, no fórum, são mais de 5 trilhões, se não me engano, em 24 horas. Então, é surreal. E quando o volume é menor, ele é manipulável. Para competir com o robô, operacionalmente, não dá. Então, o robô faz 3 ordens por minuto, em várias bolhas diferentes, e você é um ser humano, você não consegue fazer. Porém, na estratégia, no mental, no mindset, né? A gente consegue tentar surfar junto com os robôs. Os robôs nada mais são que estratégias, setups pré-programados para operar o mercado. E a gente consegue, às vezes, surfar junto com eles. Uma coisa interessante que o Lalo falou, em relação à inteligência artificial, são outros tipos de robôs que podem mudar o mercado completamente. Porque eles, teoricamente, vão evoluir sozinhos, né? Então, muda completamente essa questão. E, cara, é isso. O mercado é manipulável. Tem as baleias também, que operam aí. Tem a teoria da conspiração, que as baleias se reúnem para decidir para onde vai o mercado. Não sei se é verdade. O Rossello talvez saiba se é verdade ou não. Mas eu não sei se é verdade. Mas é isso, gente. Rossello Lopes, do Grupo Stratum. Bom, a gente vai ver, com certeza, no futuro, a guerra dos robôs. Essa, realmente, que vai ter. A gente vai ter inteligência artificial misturada com robô. E aí, é claro, a gente vai ter as baleias, os grandes investidores, donos de robôs. Mas a gente sabe, o mercado, se alguém ganhou, é porque alguém perdeu. Então, não existe todo mundo ganhar de jeito nenhum. Então, ou os tubarões vão comer com bastante sardinha, e vai ter aquela sardinha que vai aproveitar ali do tubarão e vai conseguir morder junto, que foi o que o André falou. O que as pessoas mais, vamos falar assim, os seres humanos normais podem fazer é tentar surfar junto com esses caras. Essa teoria da conspiração, André, não é teoria da conspiração. Isso é verdade mesmo, cara. É difícil provar, porque ninguém que faz parte hoje desses... Agora já não é mais... Era 18, virou 25, agora são 31. Jamais vão assumir que tem um grupinho secreto ali no Telegram rodando. Mas existe sim. Você entregou. Falou no grupinho no Telegram, não falou no WhatsApp. Para mim, que era no WhatsApp. Então, o grupinho secreto já está ali. O WhatsApp agora, o Marcos Zuckerberg está escutando. Então, é melhor mudar de grupo. No Telegram. É melhor mudar. Então, realmente, isso é um problema, e é um problema bem sério mesmo. A única coisa que o trader convencional pode fazer, ou ser um pouquinho mais esperto, é isso, é montar uma estratégia e tentar surfar junto. Não adianta. Você que é pequeno, você tem que tentar. Falar, bom, peraí, deixa eu comprar aqui agora, vender ali na frente, aproveitar essa tendência. É nisso que você vai conseguir. Tentar brigar com o robô, meu amigo, pode esquecer. E esses com inteligência artificial ainda, é pior ainda. Tanto é que muita gente pode ficar pensando, pô, por que a BitPhoenix vende um terminal dentro do mesmo data center que ele? É justamente para o parceiro poder usar disso. A Binance é a mesma coisa. Então, a gente está vendo até mesmo esse tipo de coisa acontecendo, onde a gente vai ver grandes operadores comprando uma máquina, um Windows, qualquer uma, uma VPSzinha, no mesmo data center, para nem ter o problema de ping muito alto em relação ao ponto que está rodando. Então, a gente vai ver o futuro próximo. O número é pequeno ainda, não vale o investimento tão pesado, ainda não vale, mas em breve vai valer a pena sim. Vai ser um mercado trilionário, onde os grandes vão realmente tomar conta do mercado. E que hoje, inclusive, é relativamente comum, principalmente nos Estados Unidos, a própria bolsa americana, de alugar os servidores dentro da própria Nasdaq para as pessoas, para as empresas, instalarem os seus servidores para fazer o high-frequency trading, o automatic, o trade de bot. porque houve batalhas em relação a isso, tanto é que eu vi um caso que o pessoal acabou alugando um navio para colocar na Baía de Manhattan, com os servidores rodando, porque era o ponto mais próximo que tinha de Manhattan, para conseguir chegar mais perto do mercado, do prédio onde estava rolando a bolsa de valores, porque os caras iam conseguir economizar lá 5 milésimos de segundos, que isso daria um lucro muito maior. Então, isso é uma realidade que já existe. Vamos falar, então, pessoal, aqui agora, o que vocês falariam para uma pessoa que quer começar a fazer trade? Qual que é a dica que passar, que vocês querem passar, e dá para viver de trading no Brasil hoje, de criptomoedas? Vamos começar com o André Cardoso do site WeBitcoin. Bom, a primeira coisa que as pessoas geralmente não fazem é estudar. Você tem que estudar tudo o que você puder em relação a trade. E as pessoas não estudam. O Brasil tem um problema de educação financeira, na verdade, até mais generalizando, tem um problema de educação, principalmente educação financeira, e o trade faz parte de uma educação financeira. O investimento, na verdade, faz parte da educação financeira. E a pessoa que quer entrar no mercado acha que é fácil ganhar e vai entrar lá sem saber nada e vai tomar pau, vai tomar stop, vai perder banca, vai tomar liquidation e vai aprender da pior maneira, né? Então, antes de aprender da pior maneira, a pessoa tem que estudar bastante, depois de estudar, faz o demozinho lá, depois faz na prática, operando com o valor pequeno e vai, aos poucos, vai evoluindo para fazer o trade. E a pergunta é se dá para viver de trade. Sim, dá para viver de trade no Brasil. Não é uma profissão muito fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças, tem uma estatística aí que fizeram na Bolsa de Valores que 97% perdem. Eu sou meio contra essa estatística porque ele pega todo o universo, né? Ele não pega os traders profissionais. Então, é uma pesquisa feita sobre todo o globo da galera que está operando ali na Bolsa de Valores. Da mesma forma, vou botar um exemplo assim, futebol. 97% dos profissionais de futebol recebem até 5 mil reais no Brasil. Então, é... Tu vê que não é uma profissão tão legal. Mas se você fizer uma pesquisa entre os profissionais, sim, os profissionais ganham. Se eles não estivessem ganhando mais do que perdendo, eles não estariam trabalhando nessas corretoras, nessas empresas de investimento. Eles trabalham nessas empresas. Se eles não tivessem sucesso nessas empresas, eles seriam demitidos e seriam trocados por outros que têm melhor rendimento. Dá para viver de trade, sim, mas tem que estudar bastante. Lá no traje da Escola Cripto. Então, Rodrigo, minha dica para o pessoal que quer começar no trade, primeiramente, é estudar gerenciamento de risco. Isso eu acho que é a parte fundamental do trade, você ter um bom gerenciamento de risco, saber entrar na operação sabendo quanto que você pode perder, onde que vai estar o teu stop para você poder medir a mão que você vai entrar no trade, né? E estudar bastante, cara. Começar com o que a gente chama de learning money, né? Começar com pouco para você aprender, né? Como o André falou, começar na conta demo de preferência, né? A BitMEX, inclusive, tem uma testnet. Então, acho que as duas dicas principais são essas. É estudar, primeiramente, gerenciamento de risco, que é o mais importante do trade. E, depois, começar com dinheiro pouco, né? Que se você, por acaso, perder por alguma coisa que você fez errado, não vai te levar à ruína nem à falência. se você ainda vai continuar no jogo. Sobreviver de trade no Brasil, eu acho que é possível, sim. Não é fácil, como o André falou. Mas, como qualquer outra profissão, requer bastante estudo, né? Dedicação, tempo. E eu acho que, depois de um tempo você operando, você começa a pegar os atalhos do mercado, começa a conhecer o seu setup, né? O que funciona para você, o seu perfil. eu acho que é isso aí. João Paulo, da Nox Bitcoin. Sim, eu acredito, quer dizer, eu tenho certeza que dá para viver de trading em criptomoedas no Brasil, porque você tem um mercado com muita simetria, tá? Por mais que a gente tenha comentado de robô e desse tipo de coisa que, de fato, existe, mas o mercado no Brasil ainda é muito amador. Os players com maior volume de capital não entendem de Bitcoin, não vai tomar risco de corretora, os grandes bancos não operam em corretora e quando operam é uma estrutura separada, com pouco volume de capital, enfim. Ainda existe muita simetria que tem vantagem para o pequeno investidor. É muito mais fácil ele ganhar dinheiro com trading de cripto do que ganhar dinheiro com trading de ação, onde você vai estar concorrendo com o UBS, com a mesa proprietária da corretora e, assim, é foda, desculpa o francês. Dá para viver, obviamente. Tem que estudar, tem que dizer o que está falando, ainda tem muita oportunidade para arbitragem, que é uma estratégia com risco muito menor. Acho que a coisa mais importante já foi falada já, gestão de risco é o crucial, assim, trading é basicamente gestão de risco, quando você compra um ativo, você está se expondo a risco, quando você zera o ativo você está diminuindo o seu risco, e é isso, trading é gestão de risco, não é outra coisa. Ok. A coisa mais importante para quem é de primeira viagem é, olha, você separa seu capital para operar, vou operar com 10 mil reais, nunca faça todo o seu capital, nunca dê o o-in, bota o seu capital na mesma boleta, tudo junto, na mesma ordem. Você começar, eu acho que vai subir, você se expõe 10%, 20% da posição, entendeu? E aí gradualmente vai fazendo, acho que gestão de risco é coisa mais importante, sem dúvida. Diego Nunes da Global Money Trading. Eu vou acompanhar a fala de... Eu acho que é importantíssimo saber que você vai perder, não adianta o quanto você seja bom, o quanto você acha que tem talento, e principalmente é pior ainda quando você ganha antes de perder, quando você começa a tentar essa vida e o seu primeiro ganho, cara, você sente o gostinho do sangue ali, é uma loucura, e aí você vai perder mais ainda, é certeiro, é normal, todo mundo perde. Uma banca teste é importantíssima, eu gostaria de ter começado com uma banca teste, teria perdido muito menos na minha vida, logo que eu comecei também eu dei umas sortes, assim, aí você acha que você é outro trader maravilhoso, vai viver só disso, não sei o que, e tem um período de aprendizagem muito longo, você estudar bastante, acompanhar a gente que é realmente técnica, é difícil você achar canal realmente informativo que mostra ali a fundamentação do trade, não só o que ele fez, mas por que ele fez, que eu acho que a parte mais importante é você entender por que de cada estratégia, então, é testar, é ir devagar, dá para viver de trade sim, mas realmente é difícil, não é para todo mundo, você precisa de tempo para caramba, precisa de dedicação, precisa de grana para perder e para arriscar, então, é um mercado que exige muita análise, autoanálise, inclusive, e a minha recomendação principal é monte uma banca teste, teste ali, veja o seu histórico de execução, como é que está funcionando, tente conseguir uma consistência, eu acredito pessoalmente que gestão de risco inclusive é mais importante do que um talento nato nisso, não adianta você ter talento e se expor a um risco muito alto, o Ritemban sempre fala do risco da ruína e tal, e é importante isso, você tenha consciência disso, nunca arriscar mais do que você pode sobreviver, e monte uma conta de teste, vai devagar, veja bem se você tem ou não talento para esse mercado, faça uma análise sobre o seu tempo, sobre o quanto você pode se dedicar a isso, porque exige dedicação para caramba, você vai ter, como o Rossello falou, você vai ter que ficar e acordar e olhar o gráfico, esse tabletzinho aqui fica comigo do meu lado, dorme do meu lado, a primeira coisa que eu abro o olho é olhar para ele, tem alerta, me acorda de madrugada, não tem jeito, a vida de trader é assim, então, pensar bem, quem quer entrar nisso, não tem glamour nenhum, dá para viver, mas não é para todo mundo realmente. Rossello Lopes, do grupo Stratum. Bom, a primeira coisa que eu falo para todo mundo é, bom, dá para viver de trade? Sem dúvida nenhuma, dá, o mercado está aí, desfazendo a operação do papai com a mamãe de arbitragem, como o JP falou, é essencial, ter o controle de risco é essencial, separar aquilo que você pode perder é essencial, tentar perder na primeira é muito essencial, não assiste Wall Street, não assiste o Lobo de Wall Street, não assiste Bolly Room, não assiste nada disso, porque isso é filme, não é verdade, então é muito importante achar que o mundo é bem diferente, não é fácil, é 24 por 7, falar só português não adianta, tem que falar inglês, tem que entender, tem que ler notícia, e tem que para pensar que você vai virar, não estou dizendo que vai virar um cara antissocial, mas o tempo inteiro você tem que ficar ligando, porque querendo ou não, é o teu dinheiro que está ali, por que os bancos se dão tão bem, porque não é dinheiro do banco, é dinheiro de investidor, e o investidor assina um termo lá dizendo que se perder, perdeu, beleza, ele aceita essa perda, o duro quando você está operando com o seu próprio dinheiro, e é o que o JP falou, cara, não vai arriscar tudo, porque se você arriscar tudo, vai colocar tudo numa única só, e aí tu perde que vai viver do que amanhã, como é que compra o leite de amanhã, então tem que tomar bastante cuidado com isso, dá para viver? Sim, dá para viver como o trade, mas começa muito, muito devagar, e estuda, estuda bastante, porque é muito importante isso, mas é claro, você não vai ficar milionário da noite para o dia, como você vê nos filmes, não vai, esquece, o JP comprou duas Ferraris, três Lamborghinis, até agora, mas tudo bem, mas é normal, mas não é da noite para o dia, ele está falando dele, literalmente, ele mora porque ele curte, porque é legal, o Lalo, por exemplo, o cara está milionário já, mas demora, gente, não é, a gente vê ali, a gente rala todo dia, a verdade é essa, se fosse fácil, todo mundo estava milionário, então não é fácil, mas o grande ponto é, dá para ganhar dinheiro, devagar e sem muito, querer achar que vai ser demais, e estuda, é isso realmente o que eu tenho para dizer. É isso aí, galera, eu gostaria de complementar com uma frase que eu sempre falo para o pessoal novato, que é a seguinte, você não vai conseguir ficar rico da noite para o dia, mas você consegue ficar pobre da noite para o dia, então tem que tomar cuidado. É isso aí, muito bem dito, uma frase que eu também ouvi há muito tempo atrás, que eu acho muito interessante, que o sucesso da noite para o dia não existe, ele demora mais ou menos 15 anos para acontecer, o sucesso financeiro das pessoas. Então, pessoal, no nosso debate descentralizado de hoje, falando sobre trade-ar ou hold-ar, tivemos aqui na nossa tela de seis cabeças, Lalo Traje, da Escola Cripto, André Cardoso, do site WeBitcoin, Diego Nunes, da mesa de operação Global Money Trading, João Paulo, fundador da Nox Bitcoin, e, é claro, Rossello Lopes, fundador do Grupo Extrato. O contato de todo mundo está na descrição desse vídeo, até a próxima, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho